Música 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 Vocês viram que hoje vou me alcançar, né? Estão prontos? Vamos lá, dança! Um, dois, três, tá? Que maravilhoso! Gente, eu não quero matar ninguém no coração aqui hoje, então não vou cantar. Mas eu tô muito feliz, olha, eu sempre fico muito feliz toda vez que eu posso voltar com o meu país maravilhoso. E a comitida vai ter também, tô super feliz de poder mostrar pra vocês essa nova coleção que vai ser assim, é uma revolução na história da marca. É basicamente o seguinte, né? O meu cabelo, eu venho notando faz um tempo que ele tá mudando, porque é chapinha, é secador, é luzes, o cabelo fica assim, ó, né? E pra explicar um pouquinho mais essa parte científica de como se funciona, porque agora eu descobri que não é só por causa da idade que o cabelo muda, mas tem outros fatores que eu expliquei, vou chamar a Adriana, que é uma super expert no assunto, a dermatologista sobre o cabelo e o velarinho. Então a Adriana vem aqui explicar pra gente como é que funciona essa história científica. O cabelo envelhece, não dá pra dizer isso pra Gisele, né? Não dá. Mas realmente ele envelhece e começa cedo. Começa a partir dos 20, 25 anos e tudo que você falou tem realmente uma ação, né? Hoje muita chapinha, muita química, muita coisa externa que haja agredindo os fios e tem as alterações. Eu falo que o cabelo é o primeiro sinal que tá acontecendo algo errado dentro da gente. Então, às vezes uma simples queda de cabelo pode representar que você tá com um problema de tireoide, a gravidez desde com os cabelos lindos, mas o pós-parto faz com que você tenha uma queda, onde a textura recebe. Então é super importante hoje esse tratamento capilar, tanto de dentro pra fora, como de fora pra dentro. tá vendo, gente? Ela sai das coisas.